A Associação dos Nordestinos processa Carol Conká e Rede Globo por xenofobia Olá, eu sou Mayara Macejo e trago notícias do portal Pleno.News A Associação dos Nordestinos do Estado de São Paulo entrou com um processo contra a ex-BBB Carol Conká e a Rede Globo O motivo foi uma declaração da rapper dentro do reality show Na ação, a advogada Sandra Libarina Vargas acusa a cantora de crimes de difamação e xenofobia contra a participante paraibana Juliette Freire A emissora é citada como co-autora O documento se baseia em uma conversa de Carol com Thaís Braz e Sara Andrade Nela, Carol associa a educação ao lugar de nascimento e critica o jeito de falar de Juliette Nesta quarta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, deve anunciar medidas mais rígidas para combater a Covid-19 no Estado Entre os pontos analisados, deve constar até mesmo a restrição de horários de serviços essenciais como supermercados e farmácias Outra medida a ser anunciada deve ser a paralisação do Campeonato Paulista A recomendação foi do Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarubo Ele também sugeriu a suspensão de atividades religiosas coletivas presenciais O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal estipulou que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pague uma multa no valor de R$ 200 mil O valor cobriria as custas processuais da ação que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o triplex do Guarujá Em seu voto, em que decidiu pela suspeição de Moro, Mendes considerou que o ex-juiz cometeu um erro imperdoável Ainda durante a leitura de seu voto, Gilmar Mendes criticou os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato e disse que Moro atuava junto com os membros do Ministério Público Federal de Curitiba A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei que visa mudar o nome do Maracanã O tradicional estádio de futebol pode deixar de se chamar jornalista Mário Filho e ser rebatizado de Edson Arantes do nascimento Rei Pelé A alteração foi votada em regime de urgência pelos deputados e agora será encaminhada para o governador em exercício, Cláudio Castro, para a sanção A proposta não foi bem aceita pelo público que levou a hashtag Veta Governador aos assuntos mais comentados do Twitter Esses foram os nossos principais destaques Continue nos acompanhando e não deixe de acessar o nosso Twitter